Segue mais uma sugestão de sequenciamento de aula, ok? No chão, né? No match. Então, vamos primeiro apoiar as duas mãos, primeiro deitar, né? Centralizar o corpo, apoiar as duas mãos do lado do corpo, braço pesado e o chão peco aberto. Vamos, este e levando os dois pés para longe do corpo, pelo chão, o máximo que a gente conseguir, sem tirar a coluna aqui do chão. Então, mantendo a coluna próxima ao chão, cada um vai achar o seu limite, vai escorregando, escorregando, escorregando. Quem conseguir escorregar até o final, mantendo aqui, ótimo. Quem não conseguir, para antes, ok? E aí, a gente vai puxar uma perna, então, o joelho no peito, abraça o joelho. Nesse abraço, abraça bem, puxa a perna no peito, sente a coluna no chão. E aí, a gente vai soltar a perna, mantendo a coluna lá do jeito que ela está. E esticou a perna para o alto, braço no chão, um pouquinho afastado e pesado no chão. Vamos fazer círculos. Então, a perna vai para o teto e para dentro. Vai descer, solta o ar, a barriga para dentro. Não deixa o coube junto com a perna, mantendo o coube na direção do umbigo. Abre e fecha na linha do quadril. Os dois lacinhos do quadril tem que ficar olhando para o teto o tempo inteiro. Então, não vale a pena abrir a perna muito e deixar o corpo sair aqui do chão. Então, mantendo aqui os dois lacinhos, avançando para o teto. O pé para cima, para o teto, para o lado, solta o ar, para baixo. Para o lado, solta o ar para descer. Pensa que tem uma resistência para a perna descer. Abre, vai para fora e fecha. Então, para o teto, abre, desce, solta o ar. Mantém o quadril alinhado. Vai para dentro do teto. Dobrou? Acha lá a outra perna. Calcanhar com calcanhar. Mão na nuca. Então, a mão lá na base da cabeça. Puxa a cabeça para longe. Vamos fazer alguns abdominais. Vamos longe das orelhas. Quando soltar o ar, olha lá para o pé. E volta. Tá? Quando voltar, cuidado para não soltar tudo. Então, mantém aqui, colando o chão. Se ficar difícil, traz a perna para pertinho. Ok? Gruda um calcanhar no outro. Solta lá. E volta e inspira. Terminando. Faz a perna de novo para o teto. Soltou o ar. A gente vai adicionar o movimento da perna. E voltou. E depois a gente vai sustentar e vai adicionar o movimento do círculo. Então, mantém lá. Perna para dentro. Para baixo. Para fora. E fecha. E ao contrário. Vai ficar mais difícil de estabilizar o quadril. Então, pode fazer o círculo menor. Foi ao centro. Troca o lado. Então, grudou a perna na outra. Lembre que a coluna tem que ficar bem próxima ao chão. Tá? Dobre o joelho e estica a perna para longe. Então, primeiro, quando sobe a perna, desce. Solta lá. E depois os círculos. Ficou? Desceu. Solta o ar. Mais. O abdome interalha. Pensa. A perna está contra uma resistência. Como se ela estivesse dentro de uma piscina. Fazendo força em todos os movimentos. Então. Trocou o sentido. Desceu. Traz os dois joelhos. E abraça. Ok? Então, a ideia é que o aluno faça algumas repetições de cada um desses movimentos. Ok? Beijo para vocês. Beijo. Tchau.